Bom, a palestra do Luiz mostrou a união que geralmente não acontece dentro da empresa, da casa das pessoas. As pessoas geralmente trabalham e compreem o dia a dia, não posso dizer, pensando nelas mesmo e esquecendo o próximo que foi ao lado delas. E ele mostrou pra gente que ele tem dificuldades, mas a gente só pede ele de ser feliz e de compartilhar essa felicidade com os outros e deixar os outros felizes também.